Primeira-dama, Michele Bolsonaro, compartilha a montagem de Bolsonaro como Superman. Confira essa história. Após se solidarizar com o campeão olímpico Maurício Souza, dizendo que tudo o que está acontecendo é um desrespeito com um atleta medalhista, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, encontrou uma forma inusitada de se posicionar. Na madrugada deste domingo, Michele publicou no History do Instagram uma postagem no qual o presidente Jair Bolsonaro aparece como Superman e ela como a Mulher Maravilha. No estilo, uma imagem vale mais que mil palavras. A primeira-dama não escreveu nenhuma legenda na publicação. E você, gostou da montagem? Deixe aí seu comentário no canal e se puder se inscreva.